A quantidade de contratos de crédito rural por meio do plano agricultura de baixa emissão de carbono, conhecido como plano ABC na safra 2014-2015, cresceu 36% em relação ao ciclo anterior. Foram 8.018 contratos, representando 3 bilhões e 600 milhões de reais. A região com maior número de contratos foi a Sudeste, seguida da Centro-Oeste. Já em relação à área de adoção do plano ABC, o Centro-Oeste ficou em primeiro lugar, seguido do Sul e do Sudeste. A Secretaria do Produtor Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que junho deste ano foi um dos meses de maior crescimento nas contratações de crédito via plano ABC. O número de contratos chegou a 1.149, o equivalente a 562 milhões de reais. De Brasília, Luana Karen.